Bom, e agora eu estou recebendo aqui nos estúdios o promotor de justiça, doutor Moisés Casaruto. Doutor Moisés está como coordenador estadual das eleições neste ano e é sobre este assunto que a gente conversa agora com o doutor, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. E eu já começo perguntando, como está o processo eleitoral no nosso estado, na nossa região? Obrigado, obrigado pelo convite, é importante também esclarecer a população. Eu sou coordenador estadual da função do Ministério Público, tem vários atores no sistema eleitoral, na justiça eleitoral, tem o juiz e os seus servidores, o promotor também, cada cidade tem, e eu atuo como coordenador estadual que acaba orientando e ajudando os colegas. Cada cidade tem o seu promotor que vai fazer atuação, mas qualquer situação mais complexa, ou da própria organização, ou campanha que a gente tem feito, a gente atua com orientação. Então a gente ajuda que as eleições corram da melhor forma possível no estado inteiro. Então a gente acaba tendo um contato com vários colegas do estado inteiro. A gente percebe que está uma campanha até de certa forma atípica, não só pela Covid, de certa forma que limita, mas está bem mais calmo nos últimos anos. Felizmente não há tanta poluição visual, não está tendo nem muito processo, muitos ataques, então está uma situação realmente bastante ordeira, de um debate mais sadio, que deve ser de propostas. Claro que tem um outro problema natural, que faz parte do debate político, mas comparando com outras eleições até que razoavelmente está bem tranquilo. Quais são as principais questões que vocês têm debatido no estado, os principais questionamentos ou denúncias? Na verdade a gente trabalhou agora recentemente, está terminando agora a candidatura, análise pelo menos, porque em 26 de setembro os candidatos se registraram e é feito todo mundo que trabalha, faz toda uma fiscalização para ver se os candidatos cumprem os requisitos. Então, por exemplo, no estado inteiro aqui, os colegas do estado inteiro protocolaram 371 ações de impugnações a candidatos. o prefeito, o vereador, o vice-prefeito que vem também e não cumpre as condições ou falta alguma documentação. Então, estão em termos, estão sendo julgados agora, está nesse momento de alguma ação já sendo julgada, outra instrução, mas logo vai se definir esse mesmo momento importante, que é selecionar os candidatos. Então, o Ministério Público, no primeiro trabalho de fiscalizações, pegar pessoas que não podem concorrer, que são ficha suja, já impugnou 371 candidatos no estado inteiro. Além disso, estamos fiscalizando também as questões de propaganda, questões irregulares, que ainda estão incipientes, não estão muito graves ainda, e eventuais abusos que possam acontecer. Mas a principal dificuldade mesmo, a gente está em dificuldade e estamos conseguindo vencer, é a questão de compatibilizar as regras da saúde, da Covid, com as de propaganda. Então, no estado inteiro, o desafio é o TRE expedir uma resolução a 700, tem um parceiro da vigilância estadual que orienta os juízes e promotores em cada cidade, conhecendo a sua realidade, limitar, botar regras minimamente para que tenha propaganda. Tem que ter propaganda, né? Para as pessoas conhecerem os candidatos. Mas também, por outro lado, defender a saúde da população. Então, existem vários encaminhos muito legais sendo feitos aqui em Três Lagoas mesmo, o promotor daqui, que é o Luciano Lai do Propaganda, fez um acordo com os partidos para não ter comício presencial, né? Ribas também teve acordo, outros locais, como Bela Vista, fez uma recomendação. Então, todo o estado agora está trabalhando para que os atos de propaganda não estejam em aglomeração e não gerem contaminação do Covid. Pois é, e a gente tem visto uma eleição muito diferente em todo o estado, conforme o senhor disse, inclusive aqui em Três Lagoas. A gente não tem visto quase candidatos, cabos eleitorais nas ruas, aglomerações. É uma eleição muito diferente e com isso também traz tranquilidade até para a justiça, né? Sim, também. E para a população em geral. Acho que a população também já percebeu, e os candidatos também perceberam, que aquela, de forma muito assintosa, aquela propaganda também não é o que convence, né? Hoje em dia é muito mais argumento nas redes sociais. Então, aquela propaganda que sujava toda a cidade antigamente, com muita questão visual, né? E também a própria propaganda ficou mais curta. A eleição agora não dura três meses, a eleição é 45 dias. Se proibir o outdoor, não pode tanto, porque como também diminuiu o gasto deles, porque eles não têm mais fonte de pessoa jurídica, e o pensamento público é um bom dinheiro, mas não é tanto para o Brasil inteiro. Então, está difícil mais o dinheiro da campanha. Então, a campanha não tem tanto dinheiro para ter tanto efeito visual. Então, é realmente aquele trabalho do candidato que já tem um histórico e vai mostrar aos eleitores o que fez, tentar as redes sociais. Porque esse corpo a corpo está diminuído, né? E a questão visual, pelo tamanho da eleição, pelo dinheiro envolvido, né? Realmente diminuiu. E até mesmo pelas redes sociais também, né? Esse ano está bem diferente. Você não vê tantas propagandas pelas redes sociais, né? Sim. Você tinha um medo muito grande das chamadas fake news, né? Mas a gente aprendeu bastante na última eleição. Então, sim, os candidatos fazem propagandas nas redes sociais, divulgam naturalmente, né? Mas não tem um negócio muito assintoso, porque a própria possibilidade de... A gente chama de impulsionamento para mandar para muita gente. Isso está muito limitado, né? Só pode partir do candidato de coligação. Pessoa física não pode fazer isso. É proibidíssimo fazer impulsionamento, que é pagar para a gente, né? Chama aquele link patrocinado. Ela pode falar do seu candidato à vontade, pode fazer propaganda para o candidato. Mas é essa forma de impulsionar para muita gente que até nem conhece, diminuiu. Todas as empresas de mídias sociais, como Instagram, Facebook, Google, Telegram, Twitter, e todas fizeram acordos com o TSE de compliance, que a gente chama, que é para diminuir os disparos em massa. Qualquer situação que eles percebam, um disparo em massa, ou situações que perdem o controle, acaba a limitação. Então, realmente existe uma limitação muito grande e a gente tem recebido pouco problema desse nível também. Claro que sempre tem. Tem um cara que quer se aproveitar da situação, mas isso é possível identificar até com mais tranquilidade dentro de uma normalidade. Porque a pessoa que é um candidato correto, ela tem que fazer uma propaganda correta. Isso é muito importante para o eleitor perceber, porque quem abusa na propaganda, quem compra voto, quem faz coisa errada na eleição, naturalmente depois, quando entrar, vai fazer coisa errada. O cara que faz agora, não cuida da saúde, o cara que faz aglomeração, não usa máscara, faz um monte de coisa errada na campanha, não está nem cuidando da saúde da população agora. Então, até a gente chama atenção ao eleitor de que o candidato, que o abuso das redes sociais fazendo uma campanha totalmente negativa, ao invés de fazer uma campanha propositiva, o cara que não cuida da saúde e gera aglomeração, e não cuida da saúde agora na campanha, o cara que compra voto, por exemplo, é um cara que não merece o nosso voto jamais. E vocês são como a campanha? Estamos, que bom, obrigado. É uma forma até vir com a camisa da campanha, que o Ministério Público fez uma campanha muito forte, que quem compra voto não merece chegar lá. Isso é uma coisa muito importante, que a compra de voto é muito deletério. A corrupção nossa no Brasil começa pelas eleições. O candidato corrupto que entra depois lá, durante quatro anos, ele vai ressarcir o dinheiro que ele pegou e gastou na campanha. Então, a compra de voto é muito deletério, ela é muito ruim. Isso depois é muito nítido o que acontece. A gente, então, pede que o eleitor que saiba que alguém compra a voto jamais vote nesse candidato. Então, nossa campanha tem esse lema, que quem compra a voto vai chegar lá, ou até quem compra a voto não me representa. É uma campanha do Estado inteiro, aqui no nosso município de Três Lagos, que pesa a turma aqui como promotor na saúde. Mas eleitorial aqui tem dois promotores, Antônio Carlos e o Luciano Lá, aqueles que trabalham com as questões da cidade. Mas, estadualmente, a gente tem promovido algumas situações que também vão chegar aqui, uma delas é essa campanha, que até agradeço essa oportunidade de divulgá-la e a população também adere a essa publicidade, que a gente possa divulgar em redes sociais, que a gente possa, agora vai chegar adesivos, camisas que a gente vai ter, vai ter outdoor. Vamos tentar dar entrevistas, como estou fazendo aqui, divulgar ao máximo essa campanha para que a gente não eleja quem compra a voto. Exatamente. E as pessoas, inclusive, né, doutor, elas podem denunciar também. Tem até o aplicativo Pardal, tem várias ferramentas para fazer denúncia, né? É, isso é o lado bom. Por mais que a comunicação, os meios de comunicação tão grandes, né, e de redes sociais, que pode dar tanta coisa ruim, que às vezes dá de propaganda enganosa, de uma fake news, por outro lado, também tem um mecanismo muito bom, que ela também permite denunciar quem faz errado. Então, o Pardal, propaganda irregular, propaganda que não pode ser feita, o Pardal pega isso, e pode ser mandado, chega ao promotor, chega ao juiz. Mais do que isso, no site do MP, no site da ouvidoria, tem um formulário que você pode preencher com os dados, denúncia do que está acontecendo. Você pode ligar, diz que 127 também, 127, o telefone da ouvidoria do Ministério Público pode denunciar, denunciar, só que, claro, precisa ser uma denúncia vazia, tem uma propaganda aqui, não é isso? Uma propaganda irregular, ou uma compra de voto, uma situação, olha, tem que dizer onde, quando, quem, para a gente postar mais previdência, investigar, ou pegar em flagrante, ou pegar logo depois, né, com as provas necessárias. Então, quando tem... A própria Polícia Federal... É, isso, a Polícia Federal também atua nas eleições, então tem vários canais, o Pardal, a publicidade do TSE, ouvidoria do Ministério Público, seja no site, ou seja o Disque 127, ou mesmo presencialmente, aqui no Ministério Público, né, tem promotores aqui, que podem, em toda cidade que tem promotor, pode chegar o promotor eleitoral, fazer uma denúncia por escrito, por telefone, por e-mail, tem vários canais que a população pode se dirigir. Desde que, claro, fundamentado, não pode ter um denuncismo vazio, a gente se preocupa também, porque senão, acaba todo mundo denunciando qualquer coisa. Não, é aqui... É, tem que focar naquilo que é realmente grave, então, essas coisas graves, né, quando se comete compra de voto, abuso, né, uma propaganda que é totalmente irregular, é coisa que não pode, aí realmente é importante a denúncia, porque a gente possa, é, realmente punir quem faz essas atitudes. E o processo eleitoral, de um modo geral, doutor, no dia da votação, tem muitas pessoas que falam, ah, eu não vou votar, será que vai ter segurança, não pode ter aglomeração, como que vocês estão trabalhando com isso? É, isso o Ministério Público fiscaliza, mas a atribuição, princípio do TRE, né, do TSE, que fez um protocolo de segurança muito importante, muito interessante. Uma coisa importante para dizer, é primeiro que o TSE acertou na data, porque os especialistas que decidiram a data, falaram o seguinte, olha, a pandemia, o melhor intervalo entre a primeira onda e a segunda onda será outubro e novembro, e a gente tem visto nitidamente, nós estamos passando a primeira onda no Brasil, e nós nem começamos a segunda, mas a gente já sabe vai ter a segunda, como está acontecendo na Europa, Estados Unidos, às vezes ontem morreu mil pessoas, num dia. Então, a segunda onda é uma coisa, se não vier vacina antes, inevitável. Então, o primeiro é o acerto do TSE em marcar a eleição, realmente, que tem a campanha em outubro e meio de novembro, porque eles previu que vai vir uma segunda onda de dezembro em diante, né? Então, a primeira coisa é o acerto do TSE é ter feito o melhor momento possível. E mais do que isso aí, e aí a gente espera que nesse meio tempo a gente surja uma vacina, a gente tem... É, mas essa é a ideia, mas então tem que estar preparado para isso. Então, a primeira coisa é o acerto da data. Segundo, que vai ter um procedimento de votação mais organizado, né? Primeiro, vai ter todo mundo usar o obrigatório e usar máscara, tem que... Estou recomendando levar a sua própria caneta, vai usar o cogel antes e depois da votação, a fila vai ter distanciamento, todos os mesais vão ter que ter proteção completa, desmascara, protetor facial, né? Então, é feita uma organização. E o melhor ainda, é estender mais uma hora de votação. Então, antigamente, nossa votação é das 8h às 17h, agora vai ser das 7h da manhã às 17h. Tem uma hora a mais de votação, já facilita. E até pede-se, né, que os idosos vão nos meios horários. Então, quem é, não é idoso, né? Deixa os meios horários para os idosos e deixar o tempo mais tarde para os demais votantes. Então, é uma coisa importante. E, finalmente, a coisa talvez mais feliz ainda que tem, que facilitou a eleição, que é uma eleição de dois votos. É uma eleição municipal, que só se vota para prefeito e para vereador. É um voto, é dois votos, é mais rápido. Imagina se fosse uma eleição, então, a última, que nós tivemos para estadual, que você vota para presidente, para senador, para deputado, para estadual, deputado, federal. Nossa, governador, é uma série de votos. E aí, cada um demora mais. Cada um demorando mais, aumenta a fila lá fora. Porque é um procedimento que demora mais. Agora, você votar, higienizar, demora mais o procedimento. Mas, por outro lado, o voto é mais rápido do que a última eleição. Então, a tendência é não ter muitas... Vai ter fila? Vai. Mas não vai ter muitas filas. Vai dar menos do que daí em uma eleição presidencial. E para esse ano, também, você pode justificar pelo próprio celular. Muito bom. Isso também é muito bom. Então, para as pessoas que têm um risco de votação, não estão na sua cidade, você pode justificar o voto de forma remota. A gente sempre pede que possa ir votar, vai votar. Uma pessoa que não queira ir, uma pessoa que está de risco, pode justificar seu voto. Ou depois mesmo da eleição, tem até 60 dias justificar por quem não foi. Então, a pessoa não precisa ficar desesperada porque, eventualmente, não foi votar. Ela tem como regularizar depois também. Tem, eventualmente, uma multa que possa pagar. Mas o importante é que a pessoa vá votar de forma consciente no seu candidato, votar em pessoas que mereçam, mas também se cuidem ao fazer isso. Então, vá de máscara, obedeça a distância na fila, passar o colégio no início no final, não vai ter problema nenhum. Agora, realmente, se você quer uma pessoa do grupo de risco, um idoso, acima de 70, o voto é facultativo. A pessoa nem é. Nem é obrigada. Então, é importante dizer ir, vai lá, vai ter proteção. Mas quem tiver um tipo de medo, não tem problema. Acima de 70 anos, o voto é facultativo. Ela vai se quiser. Então, tome cuidado para essa informação, às vezes, chegar de outras formas. A pessoa, acima de 70 anos, não é obrigada a ir lá. Até porque as pessoas com essas restrições com relação, por exemplo, a essa pandemia, que acima de 70 anos está proibida, muitas pessoas colocaram para votar, pode, para ir em determinado local, não pode. Não tem obrigação. Não, não tem. Na verdade, a própria votação. E, realmente, quanto mais idoso, infelizmente, a Covid tem vitimado mais. Se a gente olhar os números de Ités Lagoas mesmo, muitas pessoas mortas acima de 70 anos. Então, a gente quer preservar a vida dessas pessoas, suas famílias. Então, justamente, quem é acima de 70 tem essa liberdade. Se se sentir seguro, eu quero ir porque eu quero exercer, estou seguro, não tenho risco, vá. Mas se quiser ficar em casa de boa, tranquilo, porque a minha saúde é mais importante, não quero correr risco, vai ficar em casa e não tem absolutamente, não precisa fazer procedimento, não precisa nem justificar. Acima de 70 anos, a pessoa não precisa justificar, não precisa falar, só não ir. Analfabeto não é obrigado a votar, idoso acima de 70 não é e também menor de 18, 16, 18 também é facultativo. As pessoas não precisam de procedimento nenhum. Então, só acima de 18 até 70 que se não foi, tem que justificar. Maravilha, doutor. A gente quer agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, para a gente reforçar, para que o eleitor exerça a sua cidadania, porque a gente sabe da importância da eleição também, para aquelas pessoas que podem e que estão no direito de votar, para escolher bem o seu candidato, para a gente não se arrepender no futuro, né? Perfeito, eu agradeço a sua oportunidade novamente de estar aqui com vocês e reforço a importância da imprensa, seja no Covid, que transmitiu e continue transmitindo informações de importância na eleição também. É uma entidade pública, a imprensa, contra a fake news, a melhor situação é a informação. Em veículos, eu sempre digo de comunicação, que sempre estão ao lado de vocês, que vocês conhecem anos, você vai consultar a informação nos sites, nos jornais, na imprensa de TV, que você já conhece, porque essa não vai mentir. Se eventualmente cometer um erro, vai corrigir na sequência. Então, a melhor fonte de informação correta são os órgãos de comunicação já sedimentados nos locais como vocês são aqui. Então, é um prazer vir aqui falar e peço à população realmente que agora na votação, né? Vote em, jamais em quem, não vote em quem compra a vota, né? Quem compra a vota é um corrupto que vai prejudicar a nossa população depois, tirando o dinheiro da nossa saúde, da nossa educação. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar a todos vocês. Nós que agradecemos. Hoje a gente conversou com o promotor de justiça, doutor Moisés Casarotto, que está como promotor eleitoral, estadual, coordenador, né? Responsável por toda a eleição no Estado, passando essas informações importantes, lembrando que o primeiro turno das eleições vai acontecer agora no dia 15 de novembro, né? Três Lagoas não vai haver o segundo turno, até pela quantidade de habitantes. Então, a eleição aqui, o dia da votação, será no dia 15 de novembro. Eu vou em intervalinho e já volto com mais informações. e já volto com mais informações. e já volto com mais informações.